É o que a boca é que eu quis que eu comecei a ficar no que é Eu quero dô a toda a nossa força É melhor Eu não posso ter que morrer Se tiverem crer Meu sangue é gentil Eu não posso ter que morrer Que é o meu som, que é ação, se são de fios de mim. Que é o meu som, que é o meu som, se é o meu som, se é o meu som. O que é o nosso indivíduo? É só um posto da senhora Pai é o nosso solado, Se é o nosso indivíduo? O que é o nosso? O pé é a senhora Se só que a gente se unir Deixando o fim Pai é a nossa vida, Se a gente se unir Pai é o nosso indivíduo? Se é o nosso indivíduo? Pai é o nosso solado, Se é o nosso indivíduo? Se o nosso indivíduo? Se o nosso indivíduo? Se a gente se unir Se a gente se unir o salto e o salto é rico para poder e vai o nosso salto e o dia 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 vai ver o dia e 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 o dia Amém. 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 Amém.